Imagens mostram a destruição provocada pela explosão de uma tubulação de gás em um hospital infantil, onde também funcionava uma maternidade, na capital doméstico. Pelo menos sete pessoas morreram, entre elas quatro bebês. Segundo autoridades, a explosão teria acontecido após um vazamento durante o abastecimento de gás ao hospital, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Parte do prédio onde funciona o centro médico ficou completamente destruída. Equipes de resgate ainda trabalham para apagar o fogo e buscar possíveis sobreviventes.